Olá galera, seja bem-vindo no meu canal aí ó, peço que se inscreva no canal aí, ativa o sininho de notificação aí, beleza? Tá aí a minha esposa aqui, Rosileia, e vamos lá tá brincando aqui com o desafio de perguntas e respostas e se errar torta como na cara, viu galera? Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, se inscreva muito aí no canal, deixa aquele joinha pra fortalecer e vamos lá! Bora lá galera, mas não tá brincadeira não, é que o negócio é sério, bora lá, começa isso aí, vai! Não, eu vou começar eu, tá? Pode? Pode! É, então bora lá, dia 3 de junho, qual o dia comemora o dia 3 de junho? Junho? Dia 3? 13! 13 de junho? Então, João! Não, não, não. É não! São Topônio! É 1! Eu não tô chegando! Valeu o like, valeu o like galera, pra você ver! Eu não tô chegando! verdadeiro ou falso o cavalo não consegue olha aqui, 3 de junho é dia de Santo Antônio vai, fala verdadeiro ou falso o cavalo não consegue vomitar verdadeiro verdadeiro acertei vou lá pegar outra não me dá e assumiu vambora lá que dia comemora dia 12 de outubro dia das crianças errou errou ela está aí galera meu cabelo não meu cabelo vai lá outra pergunta vamos aqui estou acertando tudo qual é o maior país? o maior país? aham Estados Unidos é a Rússia agora é eu, né? você me paga você me paga dois a um você me paga você me paga agora vamos lá qual é a capital do Sergipe? para na Rússia no Sergipe? era Caju meu cabelo não eu lavi meu cabelo ontem agora é o Sergipe vai 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 em quantas regiões é dividido o Brasil? o Brasil é dividido em 27 regiões não é 5 eu pensei que eu ia falar 3 eu pensei que eu ia falar 3 ai meu cabelo galera se inscreve aí porque o negócio aqui está difícil quem quer ver mais porta na cara aí pode pedir aí vai agora eu sei bora vai vai eu sei é eu? é olha dia 5 de outubro o que que comemora nesse dia? dia 5 de outubro nossa senhora professor dia do professor eu não falo é torto na cara é na cara? é no corpo não ai que filho ai meu celular caramba olha você vendo olha aí galera deixa bastante like aí deixa eu ver se ele comprar um celular novo pra mim fazendo um favor vai agora eu de novo né? é eu é eu? é eu que você acabou de dar é eu? você acabou de dar agora é tá bom tá bom vai eu vou pegar a outra eu vou segurar na mão também a outra vai 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 começa aí quantos anos tem um século? um século tem 10 anos acertei 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 é 100 anos mas eu errei essa? tá bagunça caraca velho vamos embora aqui de novo vai tá porra é bola dia 8 de março que dia que comemorar dia 8 de março? dia da mulher da mulher quase pro povo não pega o papo c bora bora o que está no meio do ovo? no meio do ovo é a g não é a letra B é o que? é a letra B é a letra B? paga bora lá é não vou falar de novo que é muito fácil essa aqui vai vou falar uma outra aqui ó que que data comemora dia 19 de abril? pera aí 19 de abril? é vai que a torta vai comer enquanto não é pra cá calma enquanto repete na caminha pode aqui calma calma é dia do índio meu cabelo é toda na cara não é no corpo é toda na cara esqueci paga nossa que bagunça aqui qual o melhor amigo do Bob Esponja? hã? qual o melhor amigo do Bob Esponja? não nossa não sei quem não é eu posso calma eu não sei calma não não chega não é calma é eu vai 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 eu posso ele não está deixando ele não está sendo frango comigo não não vai parar que eu estou levando muita torta na cara o negócio não está dando certo não bora olha música 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 tem quantas sílabas? música três acertou quase qual material não bora moça desenrola qual é o segundo esporte mais praticado no Brasil o segundo esporte mais praticado no Brasil o segundo esporte é futebol? futebol? futebol eu sei é o segundo é futebol é futebol é futebol é futebol vai 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 você está está fazendo não valeu ela não não valeu 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 não valeu não valeu vamos ver o estado que ele fechou não está certo esse negócio não não está muito torta na cara não está certo dá sim vai não não está certo vai vai eu já falei esse aqui? não sei vai é 29 de junho como é maior 29 de junho? chau chau salvebra toma 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 ai meu cabelo ai meu cabelo olha aí galera meu cabelo ela veio ontem não acabou não acabou não acabou não deixa aqui like galera vamos no canal aí beleza próximo vídeo próximo vídeo próximo vídeo olha o estado que ele está me deixando então vocês deixem muito like aí e se bater mil likes galera vai ter mais vídeo aqui beleza e vai ter mais vídeo aqui tá não esquece deixa aqui like se inscreva até a próxima tchau